A primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa 2018 começou nesta semana em todo o Brasil. Até 31 de maio deverão ser vacinados mais de 200 milhões de cabeças de bovinos e búfalos de todas as faixas etárias de grande parte dos estados brasileiros, além do Distrito Federal. No Rio Grande do Sul, a expectativa para 2018, de acordo com a área técnica da Secretaria de Agricultura, é de vacinar mais de 13 milhões e 700 mil animais, entre bovinos e búbalinos. A meta de imunização é de ao menos 90% deste total. Aqui em Erexim serão mais de 11 mil animais que devem ser vacinados nesta fase contra a febre afitosa, mas o governo deve ofertar apenas 200 doses gratuitas, que serão distribuídas em terras indígenas e também para assentamentos como este daqui. Na verdade o governo doa vacina para propriedades que são consideradas de risco. Elas são propriedades que têm assentamentos rurais, aldeias indígenas, essas propriedades existem a doação que a gente faz agulha oficial, são feitas por nós, por vacinadores do estado mesmo. E dessa forma, com agulha oficial, a gente tem mais duas aldeias indígenas na região, então em torno de mil cabeças serão realizadas dessa forma com doação da vacina pelo estado. Seu Valdevino é um dos produtores beneficiados com as doses doadas pelo governo. Morador de um assentamento, ele destaca a importância de vacinar todos os animais. Isso aí é muito importante, que essa febre afitosa é uma doença danada, quando ela ataca, ela mata mesmo. E vacinando o cara está livre disso aí. Quem não está na faixa de doação do governo deve adquirir a vacina, que dependendo da região varia entre R$ 1,47 e R$ 1,80 a dose. Quem não vacinar e for flagrado pela Secretaria de Agricultura, pode pagar uma multa que chega a R$ 1.128, mais R$ 18, por animal não vacinado. Produtores que não recebem a vacina, que é a grande maioria, tem que, em casas agropecuárias credenciadas, adquirir a vacina. Tem cinco dias para executar a vacina, por quê? Porque a gente faz um controle da distribuição, desde a produção da vacina, a distribuição e a comercialização. E aí o refrigerador doméstico de casa, ele não tem o mesmo controle de temperatura que é feito nessas agropecuárias. Então, dentro de cinco dias, a gente pede para executar a vacinação, levar a nota fiscal, junto com um papel anotado, a quantidade de animais que foram vacinados nesta etapa.